Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Planeta apresentam As Sombras do Cristal Encantado, de J.M. Lee, narrado por Priscila Scholz e Flávio Costa. Carta do Editor Prezado leitor, o que você tem em mãos agora é o primeiro livro original a se passar no mundo de O Cristal Encantado, de Jim Henson. Quando Jim Henson criou o universo de O Cristal Encantado, foi diferente de tudo que o mundo já tinha visto. A mistura de imagens sofisticadas e esperançosas com a história sombria e emotiva tocou uma geração de fãs que ansiava por algo estranho e inesperado. A paixão deles pela mítica Trá e seus fantásticos habitantes nunca passou, tendo sido transmitida para uma nova e crescente legião de fãs adolescentes e adultos. As Sombras do Cristal Encantado nos leva a uma época bem anterior aos eventos do filme, apresentando aos leitores uma jovem Gelfling chamada Naya, que deixa seu lar isolado na esperança de descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seu irmão gêmeo, que foi acusado de traição pelos aparentemente benignos Lordes Skeksis. Em pouco tempo, segredos sombrios e sinistros são expostos. Quando Naya é tirada de um mundo tranquilo, cheio de esperança e potencial, para ser levada a outro, que foi obscurecido por um mal além da compreensão. Este é o primeiro título em uma série de quatro livros escritos pelo autor iniciante de fantasia J.M. Lee, com capa do designer original de criaturas de O Cristal Encantado, Brian Froud. Seja você um fã incondicional ou alguém que acabou de descobrir esse mundo, esperamos que ache As Sombras do Cristal Encantado uma história agradável, emocionante e às vezes engraçada, sobre uma jovem se descobrindo em um estranho e impiedoso mundo de fantasia. Obrigado pela leitura. Rob Valois, Editor Executivo, Grosset e Dan Lap. Capítulo 1 E então a música começou O Cristal Encantado, mitos de criação A visitante apareceu de manhã cedo, antes de o grande sol ter chegado ao ápice no céu azul pálido. Nas copas frescas das grandes e emaranhadas árvores a penó, Naya observava. Primeiro, ela botou a mão na boleadeira feita de pedra e corda, mas parou quando a visitante hesitou para retirar a capa, pesada por estar coberta de lama e algas. Por baixo do capuz, Naya viu uma mulher Gelfling, séria, com cabelo longo e prateado. O que uma vápra estava fazendo no meio do pântano de Sog? Era peculiar, talvez até suspeito. Naya, no entanto, não sentiu o medo acelerar o coração e afastou a mão da boleadeira. Ao redor, o pântano de Sog se espreguiçava e bocejava ao despertar. O zumbido de insetos voadores e o chilreio de insetos saltadores cricrilando em harmonia com a grande canção do mundo. Enquanto observava a visitante, Naya tirou uma fruta alfa em ácida da bolsa na cintura e a mastigou, pensativa. Ela deve ter feito uma longa viagem, murmurou Naya. Seu companheiro, Nity, enrolado nas compridas mechas do cabelo dela, só soltou um gorgolejo baixo em resposta, em seguida escondendo a cabeça nos cachos. Quando a visitante retomou a jornada, Naya equilibrou em uma reentrância no tronco do apenó o caroço liso da fruta alfim, do tamanho de um nó de dedo. Um peteleco rápido fez o caroço voar pelas espirais e curvas da casca de árvore para, em seguida, desaparecer no meio das árvores retorcidas. Em seguida, ela desceu atrás, outro peteleco no caleidoscópio da sombra das copas. A estranha passou a tarde viajando em direção ao coração do pântano. Uma ou duas vezes, Naya pensou em correr à frente dela para alertar o vilarejo, mas teve medo de perder a visitante na areia movediça ou para qualquer criatura faminta do pântano. Uma alternativa seria se apresentar e oferecer ajuda, mas havia motivo para chamar os estranhos de estranhos. Abordar uma forasteira no meio do pântano poderia ser tão perigoso para Naya quanto uma criatura do pântano poderia ser para Vapra. O percurso que Naya teria feito em poucas horas sozinha virou uma jornada de um dia inteiro. Quando o céu começou a escurecer, os densos apenós abriram caminho para uma clareira circular, onde as árvores, enormes e antigas, eram cuidadas com adoração por mãos Gelflin. Elas tinham chegado à casa do Clã Drenching. Naya olhou do sistema de caminhos que flutuava no pântano entre os apenós para seu vilarejo acima. Passarelas de treliça e cordas ligavam construções entalhadas nas curvas das árvores àquelas penduradas em pêndulos grossos. Um mundo inteiro suspenso acima do pântano. Enquanto a visitante, brilhando de suor e hematomas e picadas de insetos, parava para recuperar o fôlego em Glenfoot, Naya correu em direção ao coração do vilarejo. Ela pulou de um galho para a corda mais próxima, se segurando com os dedos dos pés enquanto corria por ela. No centro do vale estreito ficava a grande Smurf, a árvore mais velha do pântano, na qual a família dela morava via gerações. Passarelas sinuosas envolviam seu tronco enorme, pontilhado de entradas circulares e janelas decoradas com flores exuberantes e trepadeiras grossas. Ela deu um salto, que cobriu uns seis passos, e caiu na sacada com um baque calculado. O pouso sem asas a fez parecer um garoto, mas era inevitável. Ela não tinha mesmo tempo para ser graciosa. Ao empurrar a porta com o ombro, seus passos ecoaram no cerne dourado do salão redondo do lado de dentro. Rostos simpáticos a receberam no caminho, mas ela não tinha tempo de retribuir os comprimentos agora. Mãe! Nietzsche deu um pequeno gorjeio de alívio e eriçou a pelagem em volta do pescoço quando Naya entrou, sem fôlego, na câmara da família. Sua mãe, coberta de tecidos bordados em turquês e dourado, estava sentada em um banquinho, enquanto suas duas irmãs mais novas prendiam contas e fios coloridos nos cachos densos. A Maldra Laced era a imagem perfeita da Maldra do Club Drenching, o rosto gentil e paciente demonstrando sabedoria e as risadas demonstrando a juventude. Os pontos que manchavam sua pele cor de argila refletiam na luz o verde primavera e suas asas cintilavam como uma bela capa nil e turquesa. Em suas mãos havia um filhote de musk, com metade do tamanho de Nietzsche. O filhote estava se recuperando de um pequeno corte que rompera a pele negra e lustrosa. — Ah, Naya! Boa noite! — disse Laced. — Você perdeu o almoço, mas acho que chegou a tempo para o jantar. — Uma forasteira! — disse Naya. Ela tirou um pano úmido da bacia perto de onde as irmãs estavam cuidando da mãe e limpou a névoa das bochechas. Suas irmãs a olharam sem entender e ela se deu conta de que não tinha começado do começo. — Hoje de manhã, na minha vigília, vi uma forasteira entrar no pântano. Ela está aqui agora, em Glenfoot. Parece ser uma vapra. Uma prateada, de cabelo e rosto claros. — Mãe, você convocou a Maldra Mor? — Não — disse Laced. Ela não tinha afastado o olhar da enguia bebê que segurava delicadamente na mão e balançou a outra mão acima em um gesto lento e circular. Seus dedos brilhavam com uma luz azul suave e concentrada, como se manipulassem água cristalina. Quando a Maldra afastou a mão, o corte já havia se fechado e o inchaço diminuído, e a enguia gorgeou em agradecimento antes de voar pela janela. Eliona, a filha do meio da Maldra, se levantou e ergueu as orelhas com uma animação que a mãe não demonstrava. — Uma forasteira! — exclamou ela. — De rarar? Ela trouxe presentes da Maldra Mor? — Se trouxe, estarão cheios de lama agora! — comentou Naya com deboche. — Ela veio por baixo. — Levou o dia inteiro, mãe! — Os prateados não têm orientação no pântano? — Não, não há pântanos na costa Vapra! — respondeu Laced sardonicamente. — Você poderia tê-la ajudado, sabe? — Isso também teria ajudado você! Naya apertou os lábios, cruzou os braços e decidiu não responder a leve crítica. Sua mãe sempre parecia ter uma solução melhor na ponta da língua, por mais que Naya tivesse refletido sobre suas decisões. Ser Maldra era isso, afinal. E Naya ainda não era Maldra. — O que vamos fazer? — Se ela tiver realmente sido enviada pela Maldra Mor, é melhor irmos cumprimentá-la. Quanto antes, melhor. — Receba em Glenfoot. — Pema, chame seu pai. — Mande-o se juntar a Naya e a nossa visitante. — Eu a verei na minha câmara se ela solicitar. Quando Pema, a mais jovem, saiu correndo para chamar o pai, Laced levou a mão ao chão, pegou a muleta e se apoiou nela para se levantar. Naya secou o rosto com a manga. Estava insegura de ir receber a visitante sozinha e, apesar de ser velha demais para precisar de acompanhante, ficou secretamente feliz de o pai estar lá. Havia algo na chegada da Vapra que provocava uma sensação de embrulhamento em sua barriga. — Mãe — disse ela com voz baixa. — Isso pode ser sobre Gurdin? A Maldra Laced deu de ombros e levantou a mão aberta, sem respostas. — Nem tudo é sobre seu irmão, minha querida. Respondeu ela. Mas sua voz pareceu inquieta e o toque desagradável alimentou o nó na barriga de Naya. — Na última vez que um prateado veio, começou ela. — E nem todo mensageiro da Maldra Mor está aqui para levar sua família embora, concluiu Laced. — Agora vá. Não deixe nossa visitante esperando. Mostre seu talento com as formalidades. Convide-a para jantar e vamos ver qual é o motivo de tanta agitação. Naya manteve a boca calada, sem saber como explicar o que sentia de verdade. Quando Gurdin foi jurado em serviço do Castelo do Cristal, Naya ficou cheia de ressentimento e inveja. Embora ela e o irmão tivessem exatamente a mesma idade, o mesmo talento e a mesma vontade, seus destinos eram diferentes. O dele era responder ao chamado enquanto ela permanecia em Sog, para ser aprendiz da mãe. Esse era o dever da filha mais velha, afinal. Sempre for assim. Naya já tinha aceitado, mas isso não a impedia de ter esperança de que um dia um soldado aparecesse para convocá-la para ir embora do pântano também. Mas sua mãe parecia pensar diferente. Naya engoliu o orgulho e pegou o caminho de pedra, um túnel longo e sinuoso até o pé da grande smerth. Enquanto percorria a passagem, ignorou os olhares cautelosos e os sorrisos dos homens e das crianças. Preocupava-se com o que poderiam estar pensando. Até as asas de Eliona tinham surgido, e ela era um trine mais nova. Naya afastou da mente os pensamentos constrangedores. Era só questão de tempo, sua mãe dissera. A chegada da maturidade é uma jornada, não um destino. O grande sol estava havia muito tempo na altura máxima, seu irmão vermelho espiando na borda do céu visível, aquecendo o vale estreito e brilhando nos rostos pensativos dos druenchens espalhados pelas passarelas e pontes de corda. Acima e ao redor, o povo do clã de Naya sussurrava, rostos cinzentos, verdes e marrons, espiando, pelas janelas entalhadas. A viajante exausta que descansava nos nódulos de uma raiz próxima. Naya se aproximou e deu a olhada atenta que não pudera dar mais cedo, Diferentemente dos robustos druentins, ela era magra como um graveto, com rosto estreito e bochechas altas e macias. Enquanto as mechas densas de Naya ficavam presas com tranças e cordas pretas e verdes, o cabelo da mulher Gelflin caía reto em tom lilás pálido. Embora tivesse uma testa orgulhosa e lisa e postura de adulta, seria fácil levantá-la com uma das mãos e jogá-la no pântano de onde tinha vindo. Olá, disse Naya ao se aproximar. A visitante se sobressaltou com a voz e suas orelhas se viraram em direção a ela como delicadas flores brancas. Olá, respondeu ela. Ela falava com sotaque e elaborou a palavra com mais precisão e brevidade. Apesar do cansaço, ela se levantou e fez uma reverência rápida e formal, segurando o broche entalhado de unaposa que prendia sua capa no pescoço. Talvez você possa me ajudar. Sou Tavra de Harar. Espero poder pedir a inconveniência da hospitalidade de seu clã. Se eu pudesse falar com sua Maldra, Naya levou um tempo para perceber que mesmo não tendo finalizado a frase, Tavra havia terminado de falar, deixando-se bem entendido o resto em vez de dizer em voz alta. Naya passou a língua pelos dentes e assumiu uma postura relaxada, mantendo o queixo erguido em uma pose bem treinada. A Maldra é minha mãe e sou sua filha mais velha. Pode falar comigo no lugar dela. Uma expressão de alívio surgiu no rosto de Tavra, embora os olhos ainda observassem Naya como se olhassem para um nebre selvagem, questionando se era perigoso ou não. Era isso que os forasteiros achavam dos druentins? A expressão e as palavras que Tavra estava prestes a proferir sumiram quando o pai de Naya se juntou a elas. Belande era corpulento e pesado, as mechas de sua grande barba trançadas com fios e contas e trazia uma lança na mão relaxada, como formalidade adequada ao marido da Maldra. Olá, disse Belande com sua voz alta. Naya, achei que tivesse pedido para você limpar o que pegasse antes de trazer para a mesa de jantar. Ele soltou uma gargalhada alta às custas de Tavra e Naya sentiu um sorrisinho erguer os cantos da boca. Pai, essa é a Tavra, apresentou ela, de Harar. Belande ergueu uma sobrancelha grossa e preta. Harar, é? Repetiu ele. A Maldra Amor enviou você? Ou talvez você seja uma das filhas dela. Quantas são agora? Não menos do que sessenta e quatro, tenho certeza. as bochechas de Tavra eram tão pálidas que ficaram rosadas. Ela levantou a mão. Sou apenas uma viajante que por acaso traz uma saudação da casa da Maldra Amor dos Gelflings, disse ela. Já ouvi falar muito das vistas e... dos odores do pântano de Sog. Eu tinha esperança de pedir a inconveniência de sua hospitalização. e poder testemunhar em pessoa tudo o que vocês têm aqui. Belande esperou, permitindo que a filha tomasse a decisão, apesar de ela ainda não ser Maldra. Naya deixou a conversa silenciar, sentindo algo por baixo das palavras de Tavra. Havia muita coisa que a Vapra não estava dizendo. No entanto, até onde o instinto de Naya podia perceber, não era nada que causaria um problema mais perigoso do que o Clã Drentin conseguiria enfrentar. Decidida, ao menos no momento, ela sentiu com firmeza para o pai. O sorriso dele voltou e ele bateu na passarela com a parte de trás da lança antes de sair andando. Bem, vamos todos testemunhar algo de qualquer modo, não vamos? Disse ele por cima do ombro. Naya, encontre um lugar para Tavra de Harar apreciar nossa hospitalidade. Ela pode ficar o tempo que quiser. No jantar de hoje, pode aproveitar as vistas e os odores que tanto desejava. Embora o pedido de Tavra tivesse sido aceito, a expressão no rosto dela não era de entusiasmo. Capítulo 2 Naquela noite, Tavra se sentou à esquerda de Naya na cabeceira da mesa do salão de banquetes, no meio da grande smerth. Depois de um banho e um tempo de descanso, a visitante Gelflin parecia mais nobre do que cansada. Naya imaginou sua hóspede nos salões de pedra branca de Vapra Harar, o lar da Maldramor. De onde estava, Naya tinha uma visão próxima do rosto da mulher e da expressão nervosa que ela tentava esconder enquanto os criados empurravam carrinhos de pratos tradicionais dos Drentins. Em cada carrinho, havia camadas de bandejas cheias de amplas tigelas de madeira e folhas, cheias até à borda de quitute se retorcendo, besouros de mosto fúcsia e bolinhos de leite fermentado de nebre, cogumelos de samambaia alada e o favorito de Naya, peixe cego capturado no fundo do pântano. Naya pegou suas porções com a mão quando os carrinhos passaram e as empilhou na folha larga à sua frente, enquanto os cantores e músicos tocavam tambor e cantavam na sacada sobre o salão agitado. Onde estão? Tavra começou a falar, olhando por toda a mesa comprida antes de elaborar a pergunta de outra forma. Vocês usam utensílios para comer? Espetos, disse Naya. Ela indicou a tigela de junco com uns dez espetinhos no fim da mesa, perto da única cadeira vazia, lugar habitual de Gurdin. Tavra balançou a cabeça parecendo mais pálida do que o habitual, quando Naya engoliu um bigode branco agitado de peixe cego. Depois que alguns carrinhos passaram, a fome finalmente predominou e ela pegou um prato folhoso que passou, apenas para descobrir que estava cheio de algas peludas que se moviam. No começo, Naya lutou para esconder a graça que estava achando do dilema de Tavra, mas logo sentiu pena pela pobre mulher e empurrou a cadeira para trás. Venha, Nietzsche! Vamos procurar algo que nossa hóspede possa pegar. Nietzsche se mexeu da posição enrolada no pescoço dela, a pele escorregadia deslizando até ele estar equilibrado em seu ombro e esticar as asas membranosas. Soltou um gorjeio baixo e saiu voando para pegar um gafanhoto que tinha pulado longe demais da mesa, mastigando-o preguiçosamente, enquanto Naya seguia entre os criados dos carrinhos e o grupo simpático de Gelflings que banqueteavam. Entre mordidas, alguns dos Drentins batiam na mesa com a música dos tambores, o ritmo tumultuoso ressonando no interior da grande smerth, como uma pulsação. Todos os tipos de criaturas do pântano ouviam a música que entravam pelas janelas entalhadas, se esgueirando entre os pés das cadeiras e das mesas na esperança de pegar um pedaço delicioso que tivesse caído no chão. Naya pegou um prato de verduras e um peixe cego, que cortou cuidadosamente em pedacinhos. Voltou com a comida e colocou-a na frente de Tavra com um copo de leite de nebre. Gotas de suor cobriam a testa da prateada como uma tiara, como se o banquete fosse uma experiência mais estressante do que a viagem até o vale. Obrigada, disse ela, embora ainda parecesse prestes a desmaiar. Preocupada com a convidada, Naya forçou um sorriso, buscando deixar a outra Gelflin à vontade. Depois de um tempo, um sorriso mais caloroso surgiu no rosto de Naya. Apesar de estar fazendo aquilo por Tavra, ela achou que o gesto trazia um reconforto inesperado. Desculpe por não termos utensílios, disse Naya, se sentando de novo. Nós acreditamos que sentir a comida faz parte da experiência, o cheiro, o gosto, a visão e o toque. Ela mostrou à Tavra como enrolar as verduras e o peixe nas folhas crocantes e a Vapra deu uma mordida. Seus olhos apertados se arregalaram, indo da apreensão para a surpresa. Então, depois de engolir, ela comentou Isso é bem gostoso. Naya riu e comeu um pedaço da comida dela, enrolando um filete de alga entre os dedos antes de sentir o gosto salgado e verde. Ela viu Tavra comer com crescente entusiasmo e sorriu. No fim da mesa, viu que seus pais as observavam, também sorrindo. O que você está achando de Sog, agora que não está com a água dele até a cintura? Perguntou a Maldra Laecite. Eu vi muitos lugares nas minhas viagens, respondeu Tavra, depois de limpar a maior parte do prato. Mas, diria que este é o mais diferente do lugar de onde venho, perto do mar. Posso imaginar, disse Belande com uma risadinha. Eu nunca vi o mar, disse Naya. Harar fica perto? Sim, muito. Há uma diferença profunda entre o pântano e o mar. Quando você para perto do pântano, a água e a terra são uma coisa só. No oceano, dá para ficar de pé na terra onde a água começa e ela segue em direção ao horizonte até onde os olhos alcançam. Naya tentou imaginar algo assim, mas foi difícil. Em Sog, sempre havia coisas para ver por perto e longe, em todas as direções. Mesmo ao olhar para o céu noturno, havia incontáveis estrelas e três faces brancas e brilhantes das luas irmãs. imaginar que qualquer coisa pudesse ir mais longe do que ela conseguia ver parecia chato. Ou, talvez, percebeu ela com um tremor sufocante. Quem é esse no seu pescoço? Perguntou Tavra. Naya olhou para Nity, que estava enrolado preguiçosamente em seus ombros como um lenço. O nome dele é Nity. Os muskies são treinados para caçar. Quando você acerta o alvo, não sabe onde ele pode cair. E perder a caça ou a boleadeira é um desperdício. Ela coçou embaixo do queixo de Nity e ele soltou um ronronado satisfeito. Ele é só um bebê agora, mas vai crescer conforme ficar mais velho. A enguia da minha mãe era tão grande que quase dava para eu e meu irmão montarmos nela quando éramos menores. Tavra esticou a mão para fazer carinho em Nity, mas ele eriçou os pelos e as penas perto da cabeça e abriu as asas para parecer maior. Ela puxou a mão de volta e pediu desculpas. Naya o mandou fazer silêncio e abaixou os espinhos dele. Seu irmão? Disse Tavra em voz alta, apesar de o ambiente estar tão barulhento que era como se ela estivesse falando consigo mesma. Ela inclinou a cabeça para a cadeira vazia, depois de onde as irmãs de Naya passavam uma tigela de bolinhos entre si. Gurdin? Naya sentiu. Ele está jurado a serviço do Castelo do Cristal, explicou ela, embora essa menção formasse uma bolha desconfortável de silêncio entre as duas em meio ao batuque, a barulheira e ao banquete. Dois traines atrás. Ele nos visitava, mas a viagem do castelo até aqui é longa e acho que com tudo de magnífico e grandioso acontecendo lá, com lordes e tudo, nos visitar no pântano não traz emoção para as guelras dele. Naya tentou falar do irmão com orgulho, como deve ser, mas a fala saiu seca. Na última visita de Gurdin, ele só falara sobre o castelo e o mundo fora de Sog. Era tudo sobre ele e as comemorações elaboradas e os visitantes de todos os cantos de Tra. Por mais que Naya amasse peixe cego, Gurdin uma vez dissera que os banquetes dos lordes eram superiores a tudo, até aos dos drüentins. Ela desejava ver o salão de banquetes que ele descreveu, com o teto alto e abobadado, cheio de pedras e metais brilhosos. Sentir o gosto dos caldos, dos bolos e dos besouros, empilhados em montes opulentos nas dezenas de mesas cobertas de toalhas de pano. Estaria ele banqueteando em uma naquele instante, enquanto ela ficava em Sog, passando o dia no mesmo pântano de sempre, enfrentando o rigoroso treinamento de Maldra de sua mãe? Provavelmente. Rivalidade entre irmãos pode ser difícil, disse Tavra. Ela procurava consolá-la depois do tom rígido de Naya, mas sua tentativa apenas fez com que uma explosão saísse da boca da Drentin. O que a soldado da Maldra Mor sabia sobre rivalidade? Rivalidade. Ha! Gurdin e eu temos as mesmas habilidades, os mesmos interesses. somos até exatamente da mesma idade. Gêmeos. Mas eu sou a filha mais velha, então tenho que me tornar Maldra, e ele foi jurado ao castelo. Se não fosse assim, nós dois teríamos ido. Tavra fechou a boca com um clique audível, prendeu o ar e murmurou um ó, baixinho. E foi a última coisa que elas falaram sobre o assunto. Naya deixou a dor antiga passar antes de colocá-la completamente de lado. Alguma coisa bateu nelas por trás. Naya soltou um uf e caiu em cima de Tavra, derrubando as duas no chão. Então, ela colocou-se de pé em um pulo e gritou com os dois meninos drenches bagunceiros, que correram por cima da mesa, virando pratos e tigelas de vime e os casulos de bebida antes de dispararem pelo salão morrendo de rir. Desculpe, exclamou Naya. Ela se inclinou e ofereceu a mão para Tavra, que estava caída de costas, o peito das vestes recentemente limpas, agora sujo com a comida que antes estava em seu prato. Tavra pegou sua mão e quando elas se tocaram, Naya ofegou com as imagens repentinas que surgiram em sua mente. Uma linda Gelflin vapra com um aro cintilante na cabeça, usando vestes prateadas esvoaçantes, o cabelo branco trançado e enrolado em espirais e nós entrincados. O rosto gentil tinha um toque de rigidez, o peso de guiar o povo Gelflin. Uma voz soou em sua mente, a voz de Mairim, a maldramor Gelflin. Encontre Rian, encontre Gurdin. O nome do irmão trouxe de volta lembranças que entraram no elo de sonhos antes que ela pudesse impedi-las. Despedir-se de Gurdin no dia em que ele foi embora com os outros soldados. As brigas com a mãe quando ela não teve permissão de ir junto. E o dia em que Naya desistiu e passou a esconder contrariada sua raiva. Aceitou, então, seu dever de se tornar maldra e aprender a vliáia de cura, história e como resolver brigas entre o povo de seu clã. A voz da maldramor surgiu de novo nas lembranças de Tavra, desta vez mais rígida e mais dura. Encontre-os, encontre qualquer um dos aliados deles. A ordem se dissolveu no ar quando Naya finalmente puxou a mão de volta, deixando que Tavra caísse de novo no chão. Quando o toque foi rompido, as visões pararam. Desculpe, disse Naya. Eu não pretendia aqui. Concentrando-se no controle mental, ela esticou a mão de novo. Desta vez, quando Tavra voltou a segurar a palma de sua mão, não houve elo de sonhos, não houve compartilhamento de lembranças. Com as bochechas quentes, Naya ajudou a limpar com água a roupa suja. Tavra não falou nada o tempo todo, embora Naya tivesse certeza de que ela estava pensando no que acontecera. O elo de sonhos acidental era uma invasão de privacidade, algo que uma gelfling da idade de Naya deveria ser capaz de controlar. Desculpe, pediu Naya de novo. Eu devo me recolher, disse Tavra em vez de reconhecer o pedido de desculpas. O dia foi longo para mim e tenho medo de não conseguir manter os olhos abertos por muito tempo. Naya ficou parada ao lado, retorcendo as mãos, enquanto Tavra fazia os agradecimentos apressados e a saída final. Quando ela partiu, Laced fez um sinal. Envergonhada, Naya parou ao lado da mãe e esfregou a testa com as costas da mão. Essa saída foi apressada, comentou Laced fazendo carinho nos cachos de Naya distraidamente. O que houve? Tive um elo de sonhos acidental com ela, murmurou ela, com um pouco de esperança de que suas palavras derretessem antes que sua mãe as ouvisse. Ela afastou com delicadeza as mãos da mãe dos cachos, querendo qualquer coisa naquele momento, menos se sentir criança. Estou tão constrangida, desde que não haja mal nenhum como resultado. Acho que vocês duas vão sobreviver, disse Laced, cruzando as mãos no colo. Beland, que parecia ter ouvido, se inclinou. Você viu algo importante? Perguntou ele. A princípio, Naya pensou que ele estava brincando, mas os olhos do pai não estavam sorrindo. Ela já tentava esquecer as lembranças particulares que tinha visto na mente de Tavra. Mas quando ele perguntou, as imagens de Gurdjian e da linda Maldramor Gelflin voltaram à mente com facilidade, assim como as palavras ameaçadoras. Encontre-os. Encontrar quem? Gurdjian? Quem era Rian? E o que ele tinha a ver com o irmão de Naya? E ainda mais importante, o que Tavra queria com os dois? Naya contou o que vira e depois que terminou de falar, Beland e Laced se inclinaram, se olhando e tendo a conversa silenciosa que às vezes eles tinham, do tipo que não exigia nem palavras nem elo de sonhos. Eles a sentiram um para o outro concordando. Naya, disse Laced com voz firme e severa. Em luz disso, acredito que chegou a hora de esclarecer a desculpa nada satisfatória da nossa hóspede. Termine seu jantar e depois nos encontre no meu quarto. Já passou da hora de termos uma conversa séria com Tavra de Harar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.